Boa noite, a partir de agora estamos no ar com o programa Passando a Limpo. Hoje, 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de outubro de 2020, nosso programa Passando a Limpo tem como objetivo conversar, trazer à tela os problemas, as discussões, o que outros setores não colocam em cena, em pauta. E a gente aqui tem esse compromisso com os internautas para que ele fique informado. E costumo dizer que nesse espaço senta todas as pessoas indistintamente. Hoje, a gente só pede uma coisa, traga suas provas. É importante que cada um que vá falar, que coloque, até porque somos de maiores, não é? E a gente precisa responder pelos atos, pelo que faz e pelo que diz. Então, tomando por base esse argumento, nós temos esse compromisso de trazer a verdade de cada um de forma transparente, de forma clara, para que não haja dúvida. Eu sempre digo que cada pessoa tem sua verdade, então traga sua verdade aqui. E se alguém se sentisse prejudicado em algum assunto aqui proferido, que solicite o espaço que terá o mesmo tempo para dizer também a sua contradição. Contradição, ou seja, contraditar o que foi dito. Coisa muito simples, coisas da democracia. Processo de contrassenso, processo de contraditar. E eu estou me referindo porque a semana passada nós tivemos aqui um incidente, uma entrevistada, Ana Karine seria a entrevistada. E no momento em que estávamos aqui abrindo o nosso programa para entrevistá-la, recebemos, através de dois oficiais de justiça, uma liminar suspendendo, empretada pela coligação do Por Amor a Cajazeiras, pedindo a suspensão da entrevista. E a gente colocou naquele momento, e vou repetir aqui reiteradamente, que nós respeitamos sempre a lei e vamos estar sempre respeitando a lei e as decisões judiciais.